Eu te conheci depois que a gente largou Sei lá onde é que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui no básico dela Abrindo ser mesmo com dente Tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver mais um vídeo Se eu, sem eu ser feliz Certeza minha vida vai dar por um triz Me mata não Esse tenente virou a arma na sua mão Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca Eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas Sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Para de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira Eu tô falando sério Preciso desse amor Eu vou te amar a noite inteira Se você me quer Saiba eu também te quero Eu tô falando sério Saiba eu também te quero Eu tô falando sério E aí